Que vos amei, vos aos outros, assim como eu, vos amei, diz o Senhor. Que vos amei, vos aos outros, assim como eu, vos amei, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar a Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava singido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus, agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Eu vos dou um novo mandamento Meus queridos irmãos e irmãs, Celebrar todos os anos o tríodo pascal é celebrar a obra da nossa salvação Deus, na sua infinita misericórdia, veio a este mundo Para nos abrir o caminho do céu E como Ele realizou essa obra? Nós amanhã, sexta-feira santa, iremos ver toda a tragédia da morte de Jesus Nós iremos assistir a um crime Um crime horrível Um crime pavoroso O inocente é condenado E não somente isso Não é que Jesus foi condenado à cruz porque os fariseus, os chefes dos judeus se equivocaram, né? Coitadinhos Porque afinal das contas, errar é humano, não é isso? Eles estavam lá de boa vontade e se equivocaram, erraram Ah, mais um inocente condenado Acontece, né? A justiça humana é frágil Não, não foi isso que aconteceu O que aconteceu é que os fariseus tinham a plena e total consciência de que Jesus era de Deus Eles sabiam que Jesus fazia os milagres como ninguém fazia Não era possível que Jesus fosse simplesmente um dos profetas Eles sabiam que Jesus era aquele que era esperado Jesus ressuscitou os mortos Jesus ressuscitou a filha de Jairo Um chefe da sinagoga Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim Jesus, mais clamorosa de todas as ressurreições Ressuscitou Lázaro Jesus ressuscitou Lázaro A irmã de Lázaro disse, Senhor Já está fedendo Já fazem quatro dias que ele está morto Um morto há quatro dias Jesus ressuscitou E os judeus de boa vontade Os homens bons, tementes a Deus Começaram a se converter E começaram um por um A dizer, é Ele É Ele É Ele Mas Jesus Que era o Messias esperado Jesus Que todo mundo sabia que só devia ser Ele Porque, claro Para ter esse poder de operar milagres assim Só podia ser Ele Porque para pregar de forma tão sublime assim Só podia ser Ele Para mandar nos demônios Com aquele poder Só podia ser Ele Havia, porém Um detalhe Que não estava no script Não estava no script dos fariseus Jesus Chamava Deus De seu Pai E Jesus disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao Pai Se não por mim Jesus disse Eu sou O bom pastor Os outros são mercenários Os fariseus Estes Estes Sumos sacerdotes Que estão aí São mercenários Mercenários Quando Jesus disse Que Ele era o caminho A verdade E a vida E que nós precisaríamos conhecer Essa verdade Que é Jesus E que essa verdade Iria nos libertar Os chefes dos judeus Logo reagiram Dizendo Nós não somos escravos Somos filhos De Abraão Jesus então Olhou para eles E disse Não Vocês Não são filhos De Abraão O vosso Pai É o Pai Da mentira Vejam Que contraste Jesus é o caminho A verdade E a vida E os fariseus Os chefes religiosos Do seu tempo Que deveriam ser aqueles Que acolhem a Jesus Em primeiro lugar Sim Porque esse era O projeto de Deus O projeto de Deus Era vir a este mundo Deus se fez homem E ser acolhido Por quem? Por aquela santa religião Que Ele tinha preparado Ao longo dos séculos Desde que Deus Dois mil anos Antes de Cristo Disse a Abraão Sai da tua terra E vai Onde eu vou te mostrar Quando Deus Fez Moisés Subir ao Sinai E descer com as tábuas Quando Deus Ungiu A Arão E seus filhos Quando Deus Instituiu O culto No templo Deus preparava O coração Daqueles sacerdotes Para Receber O seu filho Que iria se encarnar Jesus Deus encarnado Deveria ser recebido Em primeiro lugar Alegremente Felizmente Exultante de alegria Por quem? Pelos Sumos sacerdotes Anás e Caifás Deveriam ser os primeiros A depor Suas coroas Diante de Cristo E adorá-lo Jesus Estava dando Todos os sinais Disto Os milagres Incomparáveis A doutrina Sublime A santidade Divina De vida Inquestionável O poder Sobre os demônios Absoluto Jesus Diz então Eu não somente Sou o enviado De Deus Eu sou Deus O filho De Deus Vejam gente Aqui está a coisa Aqui está A realidade Que nós precisamos Abraçar Não é possível Que Jesus Seja Deus E ao mesmo tempo Seja um simples Homem Igual aos outros Qualquer Se eu chegar aqui Para vocês E disser Eu sou o caminho A verdade E a vida O que vocês Fazem Vocês chamam O Samu E querem Me prender No manicômio Não é isso Foi isso Que os habitantes De Nazaré Quiseram fazer Com Jesus Os habitantes De Nazaré Quiseram Tratar Jesus Como um louco Mas os chefes Dos judeus Não tem essa desculpa Porque Jesus Fez poucos milagres Em Nazaré Os chefes Dos judeus Viram As ressurreições A cura Do cego Viram Os leprosos Sendo purificados E se apresentando Lá no templo Para prova Para eles Eles viram Tudo Eles ouviram As doutrinas Sublimes Eles ouviram Sobretudo Jesus dizer Um ano Antes Dessa data Um ano Antes Desta ceia Jesus disse A minha carne É verdadeira Comida O meu sangue É verdadeira Bebida Quem comer A minha carne E beber O meu sangue Permanece em mim Eu nele Terá a vida Eterna Eu o ressuscitarei No último dia Meus queridos Essas afirmações São afirmações Que ou saem Da boca de Deus Ou saem Da boca de um louco Você não tem escolha Não tem como chegar e dizer Que Jesus É um dos tantos fundadores Das religiões mundiais Porque Moisés Fundou o judaísmo Maomé Fundou O islamismo Confúcio Fundou O confucionismo Buda Fundou O budismo Cristo Fundou O cristianismo E nessa galeria Maravilhosa Dos fundadores Das religiões Mundiais Todas as religiões São iguais Não 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 Os chefes Dos judeus Sabiam Que se Jesus Era o que ele Estava dizendo O véu Do templo Iria se rasgar Eles sabiam Que o poder Deles Estava Acabado E vejam Eu não estou Dizendo aqui Que os chefes Das religiões Mundiais Todos Querem matar Jesus E não estou Dizendo que os Judeus Hoje Matariam Jesus Outra vez Como é que eu vou Adivinhar um negócio Desse Como é que eu vou Julgar os corações Mas o que eu quero Dizer é o seguinte Aqueles Chefes Dos judeus Não são os de hoje Aqueles lá Viram Aqueles Chefes Dos judeus Ouviram Aqueles Chefes Judeus Tinham as provas Cabais De que Jesus Era De Deus E sabiam Que Se ele veio O poder deles Acabou Rasgou-se O véu Do templo Não seriam Mais necessários Os sacrifícios Do templo Sacerdotes De Israel Vão pra casa Estão desempregados Não seria Mais necessário Que eles Ensinassem As escrituras Explicando Explicando as coisas Como eles Faziam Chefes Da sinagoga Vão pra casa Vocês estão Desempregados Eleva-se Eleva-se Eterno sacerdote Jesus Deus Que se fez Homem Deus De poder Com um novo Sacrifício Com um novo Caminho De salvação Os teólogos Chamam Uma nova Economia Salvífica É uma Linguagem Teológica É um novo Caminho De salvação Outro jeito De Deus Fazer Que tinha Sido Anunciado Tudo Que veio Antes Foi só Preparação Para esse Momento Chegou a Hora É isto É isto Que Jesus Tem para Nos dizer Vejam O que nós Ouvimos Nesse Belíssimo Evangelho Desta noite Jesus Sabia Que tinha Chegado A sua hora Sim Lá atrás No capítulo 2 Ele olhou Para a mulher Mulher O que há Entre mim e ti Minha hora Ainda não Chegou Agora Jesus Sabia Que tinha Chegado A sua hora De passar Desse mundo Para o pai E tendo Amados Os seus Que estavam No mundo Amou-os Até o fim Amou-os Até a Perfeição Vejam Meus queridos Aqui Começa O novo Começa O diferente Os chefes Dos judeus Estão furiosos Com Jesus Porque agora Chegou Aquele Que era o esperado Jesus Anunciou isso Em parábolas Ele falou Na parábola Dos vinhateiros Na parábola Dos vinhateiros Ele disse Olha Veio O dono Da vinha E alugou A vinha Para os vinhateiros E mandou Profetas E eles foram Matando E de repente Eu vou mandar O meu filho E eles pegaram O filho E digam Eis o herdeiro Tomemos posse Da vinha Essa parábola De Jesus Ela está Nos mostrando Toda a lógica Satânica Do coração Dos fariseus Meus queridos Jesus Veio a este mundo Agora você Não tem mais Como escapar Se você Vir O que ele fez Se você Ouvir O que ele ensina Se você Experimentar A santidade Dele Do seu amor E o poder Que ele tem Sobre Satanás Ele que diz Eu Sou O filho De Deus Que veio ao mundo Você sabe Muito bem Acabou Você vai ter Que agora Descer Do seu trono E depor A sua coroa Aos pés De Jesus Os fariseus Não quiseram Fazer isso E por isso O mataram Vejam Jesus Não é Um fundador De uma religião Ele é Uma realidade Única Ele é Deus Que se fez Homem Nem os Muçulmanos Acham que Maomé É Deus Maomé Não é Deus Eles sabem Que Maomé É o profeta Eles dizem Alá é Deus E Maomé É o profeta Os budistas Não acham Que Buda É Deus Eles acham Que Buda É O iluminado Os confucionistas Não acham Que Confúcio É Deus Eles acham Que ele é O filósofo Os judeus Não acham Que Moisés É Deus Mas nós Cristãos Temos uma realidade Que divide Porque a verdade É assim Quando ela se manifesta Quando a verdade Aparece Aparece Você tem que tomar Uma decisão E essa decisão Ela é uma divisória A verdade Apareceu Ou você aceita Ou você rejeita E agora Ou Jesus É Deus E todas As outras Religiões Estão pelo menos Gravemente Incompletas E portanto Só uma única E verdadeira Religião Ou então Jesus É um louco Não há Essa possibilidade De Jesus Ser simplesmente Um respeitável Fundador De religião Não tem como Jesus não é Não pode ser Um respeitável Fundador De religião Ele é Deus Portanto Aqui Meus queridos Se dividem As pessoas Do planeta Aqueles que sabem Que Deus veio E aqueles que Ou rejeitaram Deus que veio Ou que ainda Não sabem Mas todos os casos Não estão Diante de Deus Que veio Ah padre Então quer dizer Que nós temos Essa A grande Religião Cristã Católicos Protestantes Todos unidos Não Tem um outro Detalhe Os protestantes Sabem que Jesus é Deus Então nós Cristãos Adoramos O Deus Verdadeiro Que é Jesus Os outros Que não sabem Disso Acham que nós Somos meio Doidos Entendeu Que apareceu Um cara lá Na Galiléia Ele diz Eu sou Deus E vocês Acreditam Vocês são meio Vocês tem miolo mole Ah mas nós temos A sublimidade Da doutrina A grandeza Dos milagres O poder sobre os demônios A santidade de vida E tudo isso Abre as portas Para que a gente receba O Espírito Santo Que nos dá fé É verdade Jesus é Deus Mas além disso Este Jesus Que é Deus Disse E ali que ele começou A perder discípulos Ali que ele começou A perder Cristãos Um ano Antes desta ceia Que nós vamos celebrar Desse sacrifício Que ele irá realizar No Calvário Um ano antes Ele disse Minha carne É verdadeira Comida Meu sangue É verdadeira Bebida Então Não tem como Ou nós Católicos Estamos cometendo Um grande Ato De idolatria E de ofensa A Deus Ou nós Estamos adorando O Deus Verdadeiro E o resto Está todo mundo errado Me desculpa Não tem como Se Deus Está Na Eucaristia Nós precisamos Cair de joelhos Diante dele Gente Não tem como dizer Todas as religiões São iguais Não dá Porque se Deus Veio na história Deus Veio E é Jesus Então quer dizer Que Deus Se Deus É Jesus Malmé Está equivocado Buda Não acertou Confúcio Nem está sabendo Moisés Preparou Mas os seguidores De Moisés Perderam o bonde Se Jesus É Deus Gente Não tem como Chegar e dizer Ah Todos adoramos O mesmo E único Deus Não 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 tem como Dizer isso Porque se Deus Veio e se fez Homem Se Deus Pisou Neste chão Nós só temos Uma alternativa Abraçar Deus Que se fez Homem E se E se ele Veio Rasgou O véu Do templo Perdeu O poder Tirou O poder Dos antigos Sacerdotes E se fez Único e Verdadeiro Sacerdote No calvário Calvário Dando poder Aos seus apóstolos De Reviver Esse sacrifício Do único sacerdote Na Eucaristia No pão Que não é mais pão No vinho Que não é mais vinho Verdadeira comida Verdadeira bebida Carne e sangue Corpo Alma e divindade Se é assim Nós Sabemos A verdade E o resto Está todo mundo Profundamente Ou enganado Ou profundamente Ignorantes Jesus então Nesta noite Nessa noite Divina Em que ele diz Isto é meu corpo Isto é meu sangue Ele institui O sacerdócio Católico E a Eucaristia E este É o ponto De divisão Me desculpem dizer Eu não quero criar Briga Eu só estou Descrevendo a briga Eu não criei a briga Mas este é o ponto De divisão Que divide a humanidade Em dois pedaços Existem homens Ordenados Que tem o poder De pegar um pedaço De pão E dizer Isto é meu corpo E Deus Está lá Existem homens Ordenados Que pegam Um pouco de vinho Num cálice E dizem Este é o cálice Do meu sangue E Deus Está lá Ou isto É a Verdade Diante da qual Todos devem Se inclinar Ou é uma grande Farsa Uma grande Loucura Uma grande Idolatria Então Este é o ponto De divisão Não que nós Queiramos Dividir nada Mas é que O próprio Jesus disse Vocês acham Que eu vim Trazer a paz Eu vim Trazer a divisão Por que? Porque você vai Ter que aceitar Então Houve Judeus Fariseus E sacerdotes Que aceitaram Jesus Depuseram Suas coroas E disseram Eu vos adoro Sois Deus Verdadeiro Houve Pagãos Que Abandonaram Seus ídolos Houve Ateus Que Finalmente Reconheceram A verdade A história Está Pontilhada Dessas luzes Maravilhosas De conversão Mas é necessário Que nós Saibamos Que é assim É necessário Converter Jesus Veio do céu Humildemente Tirou Digamos A sua veste Divina Ou seja A sua veste De glória Como O padre Everlan Irá fazer Dentro de alguns Momentos Vai tirar A casula Jesus Se Escondeu Sua glória Tirou A veste De glória Colocou O avental Da humanidade Da simplicidade Do serviço Como o padre Everlan Irá fazer E Jesus Veio fazer O humilde Serviço De iluminar De iluminar As nossas Almas Sujas Os pés Iluminar As nossas Almas Ignorantes Os pés Limpar Os nossos Corações Egoístas Os pés E veio Servir E veio Nos dar A verdade Da santa E verdadeira Religião Lavar Nossos pecados Com seu sangue Derramado Aquela água Que Irá Brotar Da jarra E cair Na bacia É sinal Do sangue De Cristo Que sai Do seu Costado E lava As nossas Almas Ilumina Nossos corações Nos dá Coragem De amar E então Sim Nós Como ele Que é mestre Senhor Fez Devemos fazer Também nós Nós devemos Também Derramar O nosso sangue Dar as nossas Vidas Para que outras Pessoas Sejam Lavadas Sejam Iluminadas Recebam O caminho De Cristo Meus queridos Esta É a verdade Da nossa Santa E verdadeira Religião Hoje Nosso coração Se alarga Se alarga Para todos Os altares Espalhados Por este Planeta Nesta Noite Santa Se nós Pudéssemos De lá Do espaço Tirar Uma foto Do planeta Terra E essa Foto Tivesse a Capacidade De captar A luz Sobrenatural Dos altares E dos sacerdotes Celebrantes Nesta noite Nós ficaríamos espantados Com a luz divina Que brota Que brota Do chão Da terra Da humildade Do nada Nesta noite Põe o avental Jesus fazer Jesus fazer a coisa Seja humilde Deixe Jesus Servir Você Mas senhor Eu a quem Devo fazer Isso Estou fazendo Isso Para que você Faça com Outros Estou lavando Você Para que você Me ajude Depois a Lavar Outros Então Jesus Realiza Na última Ceia Aquilo Que é a Identidade De nossa Santa E verdadeira Religião Concluo Dizendo Meus irmãos Eu não estou Fazendo aqui Um discurso De ódio Com relação As outras Religiões Estou fazendo Sim O discurso Da verdade É isso Que nós Cremos Essa é a Verdade Católica Que é Odiada Há dois mil Anos Há dois mil Anos Odeiam Isso Odeiam Que exista Um homem Que não é Somente homem É Deus Que se fez homem Odeiam Que ele Veio E todas As outras Religiões Se tornaram Completamente Sem luz Porque ele Veio Rasgou-se O véu Do templo O judaísmo Não vale mais As religiões Pagãs Menos ainda E ele Tem valor E ele Realiza isso Na missa Todos os dias Nós Rememoramos Essa verdade E desejamos Que a missa Seja missão E que da missa Brote conversão Para a humanidade Padre O senhor Está dividindo Não quero dividir Quero que todos Sejam católicos Que todos Sejam um Como Jesus Desejou Na última ceia Que sejam Um só Coração E uma só Alma Eu não quero Dividir Se você Não é católico E acha Que eu quero Me achar melhor E excluir Você Meu irmão Minha irmã Eu não quero Excluir você Eu só quero Que você também Seja católico Eu só quero Que você também Conheça A verdade Que é Jesus Ele Vem aqui Hoje Lavar os nossos pés Iluminar Nossa Ignorância Acender o fogo Dos nossos corações Onde Há amor E caridade Deus Aí está Amém Amém